Vou jogar isso e ir embora. Ih, jogar Smite. Que preguiça. O que tem lá? Tinha Tsukuyomi Open e eu não peguei. Ah, na moral, mano. Eu não tinha visto que tinha Tsukuyomi Open e eu não peguei. Porra! Sacanagem isso. Sacanagem, mano. Eu não tinha visto que tinha Tsukuyomi Open. Eu só dei alt-tab e peguei um god aleatório aqui. Ah, que lento que eu tô, velho. Nem as coisas querem gostosa. Jogo às 20 horas hoje? Sim, Spec. Hoje tem... Scream. É Scream ou Campeonato? Oh, Zorig, hoje é Scream ou Campeonato que a gente tem às 8? Scream, 8 e meia. Amanhã que é Campeonato, né? Amanhã é 10 horas. E pode stremar? Pode. É só a outra que não pode? Ou as duas podem? Não, acho que os dois não podem, na verdade. Beleza, então. Eu tô muito lento, mano. Que porra é essa? Ah, porque eu tô sem... Eu não tô com botinha nível 2. Geralmente eu faço jungle com boombas e botinha nível 2. E no caso aqui eu tô sem. E no caso aqui eu tô sem. Boa sorte, meu príncipe, na sua jornada, hein? Pra matar os infiéis. Ah, olha que supe. Olha que supe. Toma, sarradona! Estão bobeando no mid e agora só... Só sarrada! Agora que você blinkou, ele tomou um foguetado na bunda! Foi A2 com seu fogueto aí, foi? Dá pra fazer os dois, se pá! Dá, é só fazer rápido! Ah, eu mutei os anúncios sem querer! Mas agora eu consigo desmutar com um botãozinho! Ah, o Stream Deck é muito bom, mano! Por que é tão caro? Todo mundo devia ter um Stream Deck! Be careful left! Enemies in the left jungle! É o... É o... É o... O Odisson! Ele é psicopata desses gods estranhos de suporte! Já foi, já pagou, supera! Não, mas eu não falo nesse sentido, eu falo nesse sentido que todo mundo que faz live deveria ter um desses! Mas nem todo mundo que faz live tem acesso a um desses! Porque é muito caro! Não, não! Dica de ouro! Se alguém quer ficar rico aí, em alguma empresa... Dica de ouro, ó! Aqui é dicas dos Vitalman para empresas milionárias! Para ficar mais milionário ainda, começa a fazer Stream Deck para competir com o gato! Acho que ele está no raio inteiro! Agora nós estamos falando... Ele chora muito... Mano, eu não choro para comprar coisa! Eu só não compro coisa muito mais cara que o normal, por exemplo! Se eu posso comprar um celular de 2.000, só que eu vou comprar um celular de 5.000, tá ligado? Essa é a minha mentalidade apenas. Eu não vou comprar um celular de 5.000, se eu posso comprar um de 2.000. O 5.000 é melhor. Obviamente é melhor. Obviamente é melhor um celular de 5.000. Só que... Celular... Não precisa... Ah, mano, celular é só pra ver vídeo, foda-se. O cara do Patent Show é o Steam Deck? Ué, Chicoca, outro nome? Qual que é... Botões... 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 Chama que é 5... Fala que é botões. Eu prefiro pagar 5.000 no celular do que 2.000 no celular. Não, você prefere pagar 5.000 no celular com uma manção. Que não muda porra nenhuma de 2.000 no celular de 2.000, geralmente. O que muda a câmera é um pouquinho melhor. Aí falou o fotógrafo, né? Que foi fazer a foto do Instagram só. Eita, sou o Kutimama aí. Patenteou o nome, tentando usar também. Terei que fazer o novo... Sério, mano? Mas isso também é a mesma coisa que, sei lá, se a Samsung patentear o smartphone. Não é a mesma lógica? A Samsung patentear o smartphone. Aí você não poderia mais usar. Não é isso. Eu tô louco. Fianel, eu esperei que ele paga 5.000 no iPhone. Não consegue nem usar o aplicativo de webcam nele porque ele é pago. O iPhone é bom. Eu não vou falar que é ruim. A Gabi tem o iPhone e o iPhone é bom. Só que pra mim, na minha opinião, é muito desperdício de dinheiro. Gastar tão caro no celular, sabe? Pra mim, né? Pros outros, whatever. Pra mim, eu tenho que gastar dinheiro com coisas da HyperX. Tem um ult já. Só tem dois nocaps. Ah, o Apolo? Ainda é o portal. Será que ele tem ult, mano? Se eu tiver, eu tô fudido. Pinga no mapa, vagabunda! Eu tô batendo por aí, velho. Ult da Wilyx e... Já tá aí, tá aí, ano. Eu acho que foi o outro blink da Wilyx. Eu acho que foi o outro blink da Wilyx. Eu acho que foi o outro blink da Wilyx. Esse é o problema de ficar... De ficar... De voltar do Reindal atrás de você. Ah, mas ele não ia passando aquele portal, nem fudendo, mano. Melhor pelos followers aí. BG, Apocalipse e Nego Lengo. Quando a luz... Mano, como é que alguém mandaria essa música aí pra mim, na moral? Porque você vai ficar na minha cabeça que eu não vou ficar cantando sem saber o que que quer dizer. Quando a luz do sol... Do sol... Strindex da Wilyx. Ah, tá sozinho? Ele lá... Ele lá... Ah, eu vou voltar, eu sou um ninja. Pum! Foda-se! É a Era das Máquinas! Acabou o Shuriken, vagabunda! Enemies, incoming right! Enemies, incoming right! Completa! Your middle power, Thunder! That is truly unfortunate! Yes! O Sonic Cut não tá pronto. Será que eu vou ajudar o Apollo? Eu vou querer fechar o Sonic Cut. Tá safe, meu princesa? Eu não tenho mais! Ah, ele tava por aqui, viu? Aqui na Goldfield, assim. Pela Luz dos Olhos Teus... O que mais? Pela Luz dos Olhos Teus... O que mais? Pela Luz dos Olhos Teus... Isso é! Meu Deus, que frio! Oi! Que me dá um ponto desse olhar! Brabíssimo! Ult dá o Elix e Blink tão bem... Quando a Luz dos Olhos... Meus é a Luz dos Olhos... Teus resolvem se encontrar... Obrigado! Senão vai ficar... Eu não sei você, mas eu não gosto do Pau de do Luca! Nem eu! Nunca... Eu vou ele por último! Último do último! Sentei! Ele que sentou? Quase! Ah! Foi so close! Você também! Já sai de combate! Já apertei F10 já! Cantando parece uma criança! Erra tudo e faz os barulhos para compensar! Exatamente! O Zui está aqui no Unmid mesmo! Não! Ele está na Crypto! Ele não tem elo para escolher qual linha ele quer! Igual eu nessa conta aqui! Eu estou caindo de ângulo na cagada! Eu consegui uma mensagem! A mensagem está com cooldown! Estava tendo muito spam! O pessoal estava mandando muita mensagem em sequência! Eu dei uma nerfada! Ela está dando a Nemezezinha de Tony Cutting! É como né? Ei! Gabriel Monteiro! Queria saber se você está solteiro! Perguntei primeiro! E vi que tu mexeu o cabelos e eu estiver falando merda! Por favor! Segue o roteiro! Eu não entendi nada! Mas tudo bem! Com fome! Meu hambúrguer já está pronto! Mas aí eu vou ter que jogar isso aqui! Mano! Na moral! Alguém me lembra de novo! Assim que a partida acabar de ir lá com o meu hambúrguer! Tiamate super não! Tiamate super é merda! Tiamate super é merda! Não é porque o boneco é tanque que ela é super! Tá roubado! Eu vou te dar uma hipótesis! Mas tudo bem! Eu vou te dar uma hipótesis! Todo mundo está caindo! Cuida aí, mano. Não sei durar. Ele pode aparecer e dar só um Sniped aí, ó. Não! Ui! Não, tá aqui no meio, tá de boa. Papai! E aí o Elix? Tá morto. Ah, ok. Ui, mamãe! Que merda, o cara roubou o Buff e não conseguiu roubar o dele. Só que, pelo menos, ele morreu e matou o Tsukami junto também. Ah, o cara não foi pra... O Elix da esquerda tá nascendo. Mas ele tá, sabe? Eu acho que tá. Não, ele está lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se você roubou no level 12 não dá pra nada não tô por nada. Vamos fazer Scrapion logo aí. Ataca a Gris de Fiori. Ataca a Gris de Fiori. Só não quero lembrar que esse povo está meio tarado com o Blue do Rei Arthur. O Tsukampo estava aqui para o mid, então é difícil invadir lá. Mas só se a gente invadir lá. É, a gente vai invadir. O Cerro já está indo. Vou colocar uma torretinha aqui, ela pôs sozinha o mid. Eles vão roubar antes de chegar lá. Eu preciso do jungle buff. Eu vou voltar aqui. As desculpas sinceras. Você vai fazer um burrocho nessa porra? Você vai fazer aquela... Ah não, ainda estou na lenda ainda. O Speck Mid é um anão? O Speck Mid é um anão? Mano, o Speck tem um metro e dez, diabo. E vai falar que o pau dele é grande, porque ele é baixinho. É como diz o ditado, quem fala que tem um pau grande é o menor que o pau de todos. Toma tiro na bundinha. Os inimigos estão no caminho. Ah, vou derrubar um. Foi sem mana. Falou. Falou. Falou o caralho, irmão. Você não é o rei das fugas. Eu sou o rei das fugas. Sai fora, filhão. Tem que fugir muito para ser o rei das fugas. Eu, hein. Irmão, eu sou o rei das fugas. Eu sei. 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 Calcinha do Lula. Mano, sempre que fala que o Speck é baixinho, ele fala assim. É a regra do L. Baixinho com pauzão. Ah, meu pau é grandão. Ui, ui, ui. Pauzão grandão. Oh, pauzudo. Pauzudão, porra. Estou bem, bora. Eu quero mais speed, filho. Boa sorte. Vai morrer pro Tsukuyomi. Nossa liga. 3, 2, 1, Tsukuyomi. Mentira. Sim. Eu solo esse cara? Solo nada, né? Vou tentar. Se eu quero um full life e eu estou meia vida. Tenho beat. Tenho beat, eu solo. Ele tá lagando muito. Nossa, eu solo eu faço ainda. Só que ele... É o Nemesis, tá ligado? Você não é um moleque fraco. É que ele deu uma lagada meio bruta ali em volta de mim. Você build outro ataque, será? Eu build o poder. Vou fazer um brawler pra contar o healing nesses caras e depois eu vejo o que eu build. Tá diamante no LoL já? Semana passada já era... Era prata? Que isso? Tá voando, porra. Daqui a pouco o Speck vai largar o Smiteão pra jogar LoL Mobile. Que tancudo que ela tá. Sim. Ok. Eu também não tenho pain nenhuma. Vou direto pra MP5. Vou só pra MP5 no começo, f***. O negócio foi nosso? Nem tava reparando. Foi, a gente fez. Enfimado! Na minha caminho, o Ultimate está pronto. 3 Tem uma Champions. Top. Tem uma Champions. schön. 1 Tem uma Champions. Ah, dá pra tirar! Tá bom! Aqueca! Fiz até auto hatch bonitinho e tal. Se você é meu caralho, ele tem que te ver so fácil. Fiz até auto hatch bonitinho e tal. Não, não. Como é que ela está? A outra música não foi a letra, velho. Na vez do Sangrams... Desculpa, desculpa. É que deu do nada, velho. Deu do nada. Pô, eu morri pro berrante do Reindal, velho. O maluco tava te chamando lá na lane e eu morri, viado. Tava me chamando tanto que você que tava lá, né, Socorro? O cara chegou te chamando na lane e eu morri, viado. Tava me chamando e você que tava lá. E a última frase que eu ouvi foi assim, eles tem que dar retreat. Aí era, né? Aí eu coloquei seco na Willips no rá. Só que aí chegou e o cara te chamando na lane e não teve que fazer. Aham. Me chamou tanto que você que foi, né? Me chamando. O cara chamando o júri que lá na lane e eu morri. Porra! Vamos entrar no radar? Só não pega e dá gestora que fica fácil. Pega sua Nike lá. Pega seus bonecos roubados lá. Vamos ver. Me sentei. Me sentei muito. Pega sua! Tem que tomar ali o Shutt Down até ele, irmão. Ele só sacou mais? Foi só sacar mais, mano! Mano, mas aquele jogo que você dava de Nike você não merecia ganhar, velho. Nossa, aquele jogo de Nike você não merecia ganhar nem um pouco, velho! Eu peguei a desculpa do Valor. Eu peguei a desculpa do Valor. Belona, Osiris, faz o item doente lá, o manequim? Eu estava passando a pica de Tarnatus, mas aí meu cupido deu 13k de dano. Um cupido full crítico deu 13k de dano. A ideia de ataque speed, mas aí as ideias são erradas, faz Nemesis solo então, aí dava bom. Vocês não reparem, nem é ruim na moral, ou vocês caem no nosso time ou vocês caem em contas que a gente perde pouco ponto e ganha muito se ganha de vocês. Então foda-se também. Sniper aí. Até vantagem aqui, senão... Se a gente perder contra vocês a gente perde ideia, se a gente ganha a gente ganha só 70. Que defende, rapaz? É ataque? Não é, mano. Porra de defende. Quem disse que ele tem que ter cuidado? Não, ele chega só do pulo. Foda-se. Não gosto de visão, irmãos. O negócio de trapar a minha visão não me deixa incomodado. Foda-se. Free... Free Pass? Foda-se. Ih, já fui pro outro lado, meu pressor. Foda-se. Ataca-se-foda-se. É, eu vou botar essa fight de doente não, mano, eu vou botar Se vocês ganharem a fight aí, boa sorte Eles nerfaram isso daqui? Não, eles buffaram isso daqui, né? Não, no próximo patch só ainda Que ra mais precoce O garoto com o Firefull Life só ajudou a nós É, eu definitivamente vou usar isso Um inimigo foi slain Ra mais precoce Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ai, narananarana Nara-nara-nara-nara Nara-nara-nara Nara-slingers Nara-slingers Tô forte, hein? Calma aí. Mas foi mal tempo que eu não bato em ninguém, velho. Vamos tapar nesse zoom, deixa eu ver se ele deixa. Tô forte, é chatão, né velho? Ô boneco safe do caralho. O bicho vira passarinho e vai embora. O bicho ulta e vai embora. O bicho faz tudo e vai embora. Ele tá sem ult agora. Agora ele não vai entrar embora assim não. Não vai tão embora. Boa noite, Thiagão. Full cap is locked. Boa noite. Coitado, velho. Nemez é muito imoral contra Tsukuyomi, velho. Quem é que builda gemas e lamento no rar, velho? Tá de sacanagem? Achei que eu sou irmão no mato louco. Psicopata. Achei o chupado do caralho, mano. Achei o chupado. Não cai nem a polinha, princesa. Tá com mais vida que eu. Tá melhor suportando não? Não. Ele suporta uma coisa. Agora ele é mid e faz gemas e lamento no rar. Tem bosta? E faz antigamente quando era roubado. Não. Quer fazer life show? Faz isso aqui. Faz luvinha não. Luvinha na jungle é meio merda que você tem que destacar. São 75 stacks. Faz a build padrãozinho e acabou. Ele é horrível e ele supera esse ele mid. Ele é muito psicopata, mano. O cara jogou um louco. Fica densinha alta só com isso aqui de attack speed. Isso e isso. Nossa, ele é cheat, hein? Attack speed. Olha o Arthur balanceando o Handal. Fica salve, todo ó. Tanto que Tsukuyama é uma merda contra Nemesis, velho. Eu tô nele e ele fala. Minha hora chegou, manitos. Ah, eu dei um Kai 200 e alguém ali, viás. Tsungkong. Beijos do Hak. Caralho! O Hak eu dei um Kai 200. O Tsungkong tava miado também. O Tsungkong também tem só 700. Ah, a gente não consegue dar GG sem o... Consegue? Consegue, foda-se. Ai, puta! Ai, puta! Gidit. Chegê. Gidit. Vamos lá.